A artes plásticas sempre foi um hobby para mim, mas com muita dedicação, não deixo de fazer nunca. É um hobby que eu levo muito a sério. A inspiração dessa obra foi assim, depois de muito rascunho, de a gente fazer, ficar pensando o que eu vou representar de Santos. E conseguir fazer esses desenhos, contornar as formas da mureta. Eles representam também uma coisa que eu gosto muito de Santos, que é o esporte amador. Você vem para a praia correr, você vem para a praia surfar, você não precisa de nada. Você só precisa ter disposição de jogar um frescobol com os amigos, entendeu? Tem um turista representado tomando uma caipirinha, um mergulho, a natação, que eu gosto muito dessa parte de Santos. Você poder vir, andar na praia, passear, se divertir. É emocionante, eu agradeço demais pelo convite. Foram horas de dedicação, mas com prazer, entendeu? E eu acho que o resultado ficou bom, não só do meu trabalho, como de todos. É muito legal ver as pessoas do lado do seu trabalho tirando foto. É um bom passeio, você sai lá do Canaon e vai andando, acompanhando todas as obras, que elas estão bem legais.